Chegou a hora, solta o som 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 Outfit Chegou a hora, solta o som 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 Eu vou ouvir suas músicas, que eu vou ouvir Eu vou ouvir um dia, você não é tarde, amanhã eu vou ouvir Eu vou ouvir um dia, amanhã eu vou ouvir Eu vou ouvir um dia, eu vou ouvir o que eu vou ouvir Ela me assusta, ela me assusta, ela me assusta, ela me assusta Eu vou ouvir um dia, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu me assusta, eu vou ouvir para você, eu vou ouvir Amém. She don't know, 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 she don't know. Haan, dill me vichjo, Tere lehi time kadi ke, Kar da, mein promise me, Lene aunga, Mennu pata hai, Tuh fane salman khani di, O te gane kakete nubesu na uya. She don't know, she don't know, Do ni haji de te crazy, She don't know, she don't know, O munda yo de te crazy, She don't know, she don't know, Do ni haji de te crazy, She don't know, she don't know, Munda yo de te crazy, Menni karubar, kama kar, Aya shat ke, Par oki jane, Kinna zha da, Renda, mein busy, She don't know, she don't know, Do ni haji de te crazy, She don't know, she don't know, Munda yo de te crazy, She don't know, she don't know, D&G, they'll be crazy She don't know, she don't know, Wandaio, they'll be crazy She don't know, she don't know, she'll be crazy